O programa Mais Asfalto está trazendo melhorias para a vida das pessoas de diversos bairros da cidade. E olha que já tem gente satisfeita aí. Oi, meu nome é Deiziane, eu sou moradora aqui do bairro e estou achando bem legal esse projeto que estão fazendo no asfalto. Está trazendo bastante melhoria, tanto para os veículos como para os pedestres. Porque é tampando os buracos, está falando a pista, está ficando arrumado. Para mim está trazendo bastante melhorias. Mais asfalto no seu bairro, priorizando investimento em infraestrutura urbana. É isso.